Boa tarde pessoal, vim fazer mais esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês Em agradecimento também os mil inscritos né, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês Meus inscritos do canal, eu vim mostrar aqui a javalizinha, javaporco né, olha como a bichinha tá gordinha, tá bonita Olha a brancona aqui como tá bonita também, essa aqui é nova aqui no chiqueira, olha o tamanho da nada Olha o cachação lá, olha o tamanho de betela, eu vou mostrar pra vocês, eu vou lá perto Olha o tamanho do cachaça, esse aqui é pai daquele cachaça que tá lá em casa lá, olha o tamanho E mais porco, tem um leitãozinho aqui também, olha o churro de bola, um leitãozinho Deve ser tudo lovinho também, olha o vermelho, a coisa linda Mais uma porco, tem um leitãozinho Mais uma porco, né, também E tem um leitãozinho aqui, mas o murinho aqui é mais alto Olha o gás, olha como é que tá bonitinho Olha o cachação aqui, olha o tamanho da cabeça do bicho Olha o leitãozinho aqui, tem um leitãozinho, tem um leitãozinho Olha o leitãozinho aqui, tem um leitãozinho Olha o leitãozinho aqui, 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 olha o leitão Tchau, tchau.